Viagas estava conversando e, de fato, a gente precisa divulgar o trabalho dos núcleos de tecnologia educacional, divulgar exatamente o que fazem, quais são as principais atribuições, a importância deles, a importância que eles tiveram nesse tempo de pandemia, que tem esses tempos de pandemia, de forma a segurar o ensino remoto, quais as principais atribuições desse órgão, porque ele é tão importante em todo esse processo, no que diz respeito ao ensino, não apenas ao ensino remoto, mas daqui para frente a gente precisa pensar, de fato, a educação como um processo de aquisição de competências, de habilidades e, hoje em dia, isso é indissociável de dominar as novas tecnologias. Então, por isso, eu gostaria de te saudar, agradecer pela tua presença aqui, e espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho